Gente, na real, como eu tenho que começar a pagar direito autoral pra hater? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a criação de dublagens e os últimos haters que falam que conseguem aprender inglês sozinho me deram uma ideia genial! Inspirada no milagre, no grande milagre, na grande ação de aprender inglês sozinho e ficar fluente assim, sabe? Perfeito, pica das galáxias. Observem essa dublagem baseada em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Ai, a Dolores Umbridge não poderia me representar melhor. Divirtam-se. Bom dia, chique-chudent. Sit. Você sempre diz que é possível ser fluente em inglês em sua própria. Não, você não pode usar o Google Translate. Isso tem que ser handwritten. Agora, eu quero que você escreva I must not tell lies. How many times? Well, let's say for as long as it takes for the message to sink in. You haven't given me any ink. Oh, you won't need any ink. Yes? Nothing. That's right, because you know deep down you deserve to be punished, don't you cheeky student?